Testei o bug de pegar duas missões ao mesmo tempo no BlogStreets, o bug de upar o hack do observação em um minuto e passei métodos que funcionam nesse novo vídeo de bugs do BlogStreets. Então assista o vídeo até o final pra você não perder nenhum detalhe e ficar por dentro de todas essas dicas. Então bora pro vídeo! E começamos agora mais um vídeo de bugs aqui no canal do Ika Play! Wika! 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 Mentiroso! Mentiroso! Obrigado, fãs! Obrigado, fãs! Obrigado a todos! Como vocês sabem, nesse vídeo de bug, galera, agora não simplesmente eu vou colocar os bugs ou testar bugs e postar tudo que não funciona. Nesse vídeo vai ter bugs que funcionam e métodos que funcionam. E alguns, se não funcionar, eu vou postar do mesmo jeito. Então bora, mano! E vamos pro nosso primeiro bug, que é você pegar duas missões ao mesmo tempo. Meu Deus! Se isso funcionar, galera, vai ser genial. Que você vai poder pegar duas missões. Se você upar um nível, você vai upar dois. Ganhar duas vezes o seu dinheiro e duas vezes a sua experiência. Mas é sensacional! Então vamos testar esse bug maravilhoso e tomara que não... Tomara que funcionar. Desculpa, saiu. Saiu sem querer, galera. Mas calma, se não funcionar, eu vou te dar umas estratégias legais pra vocês o part level rápido no CA1, no CA2 e no CA3. Vamos lá, vamos começar aqui então. Vou começar aqui no vilarejo congelado. Mas pode ser em qualquer ilha, com qualquer NPC ou com qualquer boss. Você só precisa fazer exatamente o que eu vou fazer agora. Onde tem um NPC próximo da missão. Primeiramente, você vai escolher sua ilha. Eu escolhi o vilarejo congelado. E você vai escolher uma missão. Eu vou escolher o do bandido da neve. Eu vou pegar essa missãozinha aqui e agora eu vou derrotar rapidinho os seis deles. Acho que só um. Maravilha, melhor ainda. Só um ataque neles, fechou? Deixa eu só esperar os outros dois aparecerem de novo. Só que você não vai matar todos. Você vai deixar faltando um, se você pegou de NPC. Então, primeiramente, a explicação do NPC. Então, o que vamos fazer? Nós vamos chegar aqui e dar um tapinha nele só. Como ele é fraquinho, vai dar pra testar nele bem mais fácil. Então é só eu vir aqui, pegar a missão do bandido de neve e não aceitar. Aí eu vou matar ele e aceitar a missão. Tem que ser, obviamente, bem rápido. Então, vamos lá. Ó, fiz isso aqui. Bandido de neve. Soltei o botão. Confirmei. E aí, é... Esse não funcionou. Agora vamos testar com o boss. Mas o caso seria isso. Se você aceitasse a missão rapidamente, você ia completar duas missões ao mesmo tempo. Porque ia ser no mesmo segundo que você matasse o NPC. Vocês podem testar. Eu não consegui. Eu vou aproveitar aqui o Yeti aparecer. E vamos testar no Yeti. Quem sabe no boss funciona. Vamos lá. Vou dar o primeiro ataque no Yeti. Acho que dá pra dar mais um ataque. Uh... Deu pra dar mais um ataque. Então já vou chegar aqui. Eu vou segurar o poder. Cadê a tempestade fria? E vou clicar no villager. Corre, meu filho. Pronto. Vou pegar o... Missão do Yeti. Vou soltar e vou confirmar. De novo, não deu certo, galera. Eu acho que isso realmente não funciona. Mas quem quiser testar, manda aí nos comentários, mano. Bom, agora vamos lá. Vou passar uma dica funcional pra vocês. Inclusive, eu vou usar essa dica funcional na minha série onde eu pude controle. Tô fazendo uma seriezinha aí. Quem sabe, tá acompanhando, sabe. Lá eu vou usar essa dica também, se você quiser acompanhar, pra você ver que é verdade. Quando você chega aqui na missão, você que é level 220, que você começa a fazer a missão do Varden, pra você ir pra próxima missão é 230 e pra próxima missão é 240. Mas você consegue upar aqui nos três boss, no Varden, no diretor-chefe e no cisne. Você vai pegando a missão deles e matando e trocando de servidor. Em pouquíssimas horas, uma horinha ou menos, você consegue pegar level 350 e ir direto pro Magma Admiral, que é lá no pulcão, que é o boss de lá. Pra você ter que aducir a dois, se você fizer a missão dos boss que você tá nas ilhas, e trocar de servidor, também é garantido que você upa muito rápido. E no Cia 3, o melhor lugar é quando você chega no castelo. O castelo assombrado, que você fica upando com a 2x experiência de lá mesmo. Agora, bora pro próximo bug. E o próximo bug, simplesmente, você upar o seu hack da observação V1, no máximo, em um minuto. Só que eu já tenho o meu upado, então eu vou entrar na conta antiga, que vocês também falaram muito que eu testo os bugs, e na minha conta aqui já tem as coisas, então eu vou entrar na conta antiga pra testar. Bom, entramos na nossa conta aqui, é lógico que se o bug não funcionar, eu vou mostrar um método muito funcional, que você upar o seu hack da observação em 2 horas e meia, porque eu consegui upar nesse tempo, no máximo, que é muito difícil, muita gente não consegue. Mas eu vou ensinar você, cara. E eu vou mostrar com a experiência que eu não estou no nível máximo. Olha lá, eu tenho agora 505 só. O máximo pra você poder ir pro V2 é 5.000. Eu tenho 505. Então vamos testar o bug. E o bug funciona da seguinte maneira. Você vai buscar esse bonitão aqui até lá em cima, galera. Então vamos trazer ele aqui. Deixa eu só dar uma espadada nele aqui pra provocar o bichão. Ei, menino, vem cá, meu filho. Sobe, pode me atacar que eu sou muito poderoso. Sou muito poderoso, sou poderoso, sou chefones. E agora o que você tem que fazer aqui? Você vai ter que estar apertando e tirando o hack na frente do Instinct Teacher. E quando o seu hack da observação acabar, você vai entrar. Na verdade, você vai sair e entrar no jogo de novo. Mas pronto, agora sim. Tava 505, então vamos sair, beleza? E vamos entrar de novo, mano. Vamos lá. Vai dar certo o meu hack. Vai o papo level max. Vai dar certo, hein, galera? Vamos lá. Eita, bichão da noite. Vamos ver. Vamos lá correndo já, né? Porque eu já tô feliz, mano. Vai eu ter o pado tudo. Vamos lá, então. Vamos lá. Minha esposa rindo de mim, galera, porque eu engasguei. Tá bom. Vamos ver agora se funcionou. Conversar e... É, galera, não funcionou, não. Mas calma, calma, calma. Eu vou fazer um método muito funcional, como eu disse pra vocês. Bora lá pro comecinho. Vamos lá. A explicação aqui vai ser bem rápida. Porque vocês precisam entender que eu vou explicar aqui agora sem demora. Você vai deixar todo o seu hack da observação ser comido e ao mesmo tempo ele vai ser upado, tá? Acabou o seu hack da observação, você vai clicar aqui em servidor. Eu não vou cortar absolutamente nada, nem se eu ficar mudo. Pra vocês não dizer que eu cortei o vídeo, porque às vezes eu corto onde eu fiquei mudo e vocês falam que eu cortei. Teve corte sim, teve corte, né? Ô, gente. Pavo, né? Então vamos lá. Vou entrar aqui de novo. E na hora que você entrar de novo, simplesmente o seu hack da observação, vai tá tudo upado novamente. Sem você precisar ficar esperando um minuto pra cada esquiva. Vai ser segundos você e o pessoal... Dá uma observação assim, meu parceiro. Um piscar de óleo. Eu também queria fazer um negócio bem legal com vocês, que é testando bugs de vocês, mano. Inventado por vocês. Então que tal vocês comentarem aí um bug inventado e eu testar? Hum? Vocês acham? Galera, um recado muito importante antes de finalizar o vídeo. Primeiramente, pra galera que tá xingando nos comentários. Antes de tudo, eu não ligo. Não me importa, eu amo todos vocês, mas se o vídeo não te agradou, peço desculpas e jamais vou fazer um vídeo pra te atacar ou te fazer de otário. Como tá no título, é um vídeo de teste. No começo eu falo que é teste. Eu vou postar mesmo que não dê certo e por isso eu incluí alguns que dão certo. E pra vocês que estão assistindo, galera, muito obrigado também. Deus abençoe vocês também. Porque eu tô gostando muito que vocês estão acompanhando esse tipo de conteúdo. Eu tento trazer várias coisas no canal. E o debug são o que vocês mais têm gostado. E isso é muito importante pra mim, porque eu gosto de fazer esse vídeo. Então eu vou tentar trazer um por semana de bug e um por semana de códigos de vocês que eu faço roletando frutas, que tá muito legal também. Então é isso, mano. É mais eu pedir desculpa a todos que vieram aqui querendo algo fácil e agradecer eles ao mesmo tempo e agradecer a todos vocês. Fiquem com Deus, Deus é bom e até o próximo vídeo. Valeu.